É que... Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com maga tá do lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com maga tá do lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, com um dedinho na boca Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, com um dedinho na boca Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre ir na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre ir na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado, com uma gata do lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas com um dedinho na boca Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas com um dedinho na boca Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas com um dedinho na boca Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas com um dedinho na boca Eu sou pegador, sou namorador, vou sempre na balada Programa do Jacaré Só anda acompanhado com gatinhas do meu lado Apresentação Gênesis Aê carioca, obrigado pela puxação de saco Ô Show Black, seja bem-vindo Estamos começando mais um ano aí, meu velho Com muita garra, muita energia Agora, ô Show Black, as cordas da sua viola Isso aí, agora ficou certinho Então seja bem-vindo E mais uma vez, Show Black, agora com você aqui no nosso palco Nós desejamos aí felicidades para os nossos espectadores Já que estamos fazendo o primeiro programa do ano, né? Beleza, começar assim, bem agitado E eu também mandar um grande abraço aí para os meus parentes, familiares Eu ganhei um bolinho surpresa também, dia 1º foi meu aniversário Deixar um grande abraço para os meus filhos lá O Tiago e Andressa que fizeram um bolinho surpresa lá também Maravilha, ô Show Black, parabéns para você Feliz 2013, é nóis Felicidades, mais um ano de vinda completado, meu amigo Então, eu quero agradecer o pessoal da Rádio Nativa FM que está aqui Obrigado, obrigado pelo carinho Daqui a pouco, Carioca, você anota o nome dos dois Que eu vou falar aqui, né? O pessoal veio conhecer a nossa galera hoje Renato Rainha, né? É Renato Rainha, Carioca? Ô Renatão, seja bem-vindo, viu? Fica à vontade, pessoal da Nativa FM Vamos fazer o seguinte, meu amigo, vamos para o break daqui a pouquinho A gente volta trazendo mais Enquanto isso, vai ligando para a gente aqui no 60304714 Que daqui a pouquinho nós vamos fazer uma brincadeira É com a sua participação E quem participar conosco vai ganhar um videogame Vai ganhar um super videogame presente do programa do Jacaré Daqui a pouquinho, então fica ligadinho Já vai telefonando para a gente E já já a gente volta Segura aí Atenção, meninas, por favor Vamos começar bem o ano Elas ficam loucas Dançando, girando, Lézi Girando Elas ficam loucas Com um dedinho na boca